Pobres Meninos Só sei que era jovem, muito jovem, para deixar a vida que lhe foi tirada como um sopro do avesso a lhe arrebatar ao chão. Morto como o passarinho que inocente não pressente a pedra que vai ao seu caminho, atira o menino que não percebe que o passarinho é sua imensa solidão.